Claro, Luís Filipe Vieira. Bem, botar a todos. O tempo é sempre o melhor juiz das nossas ações, das nossas decisões. Tenho a certeza, pela experiência dos últimos 14 anos, como também sei que nunca há um problema suficientemente grande que não resulte numa oportunidade. O Rio Vitória representa essa oportunidade. A oportunidade de renovar a nossa ambição, de estender essa ambição aos jovens da nossa formação, a oportunidade de continuar a melhorar, de renovar o compromisso de todos. Este museu conta muito da nossa história, do nosso percurso, da nossa fundação, onde estamos e como chegámos aqui. É o lugar certo para olhar o futuro, sentindo o peso e a responsabilidade do nosso passado. Uma das nossas principais conquistas nos últimos anos foi a união de todos em torno do clube. É essa mesma união e apoio que quero sentir em torno de um dos nossos. O Rui é um dos nossos e tenho a certeza que este também é um dia muito especial para ti, Rui. Um dia especial para alguém que há nove anos atrás orientava a nossa equipa de júniores e hoje assume a responsabilidade da nossa equipa principal. O Rui Vitória volta à casa e volta pela capacidade, pela competência, pelo trabalho, pela paixão que tem pelo futebol e pelo Benfica. Volta à casa pelo seu mérito e pelo que provou fora do Benfica. Iniciamos hoje uma nova etapa, com a mesma responsabilidade de sempre, ganhar. Uma nova etapa nas mãos de alguém que conhece bem. O Rui Vitória tem o caráter dos grandes, a ambição dos vencedores, a vontade dos que nunca se rendem e um compromisso adicional, que a sua condição de benficista lhe traz. Devo, por respeito e o reconhecimento que sempre tive com aqueles que ajudaram a crescer o nosso clube, devo uma palavra em relação a Jorge Jesus, Raul José, Quaresma e Mário Monteiro. A eles tenho de agradecer-lhes tudo o que fizeram pelo Benfica, como tenho a certeza de que eles agradecem tudo o que o Benfica fez por ele ao longo dos últimos seis anos. Do passado é isto que importa dizer, porque o tempo agora é de olhar para o futuro. A partir de agora, os sonhos e a ambição dos nossos sócios e adeptos também dependem de ti, Rui. Mas podes ter a certeza de que podes contar com o apoio incondicional de toda a organização do Benfica. Mais, a força do Benfica, a força dos nossos sócios e adeptos, são também, a partir de agora, o teu principal aliado. Há uma garantia que aqui te quero deixar. Vais ter as mesmas condições que outros tiveram, vais poder contar com uma equipa competitiva, capaz de dar corpo a todas e às nossas expectativas. Chegas hoje ao maior clube português, ao clube com mais títulos. Mas isso não chega. Queremos mais, queremos o tri, queremos a tua ambição. Bem-vindo a casa, Rui. Um cumprimento entre Luís Litter e Rui Vitória.